Agora a gente recebe uma menina muito talentosa aqui no nosso palco. Ela é atriz, bailarina, contorcionista e sensação na internet, Lê. É isso aí, com mais de 6 milhões de seguidores, ela compartilha sua vida como artista nas redes sociais. E hoje ela tá aqui pra brilhar no palco do Quarta Show, então seja muito bem-vinda, Renata Schneider! Quarta Show What was I made for? Taking a drive I was an ideal Not so alive Turns out I'm not real Just something you paid for What was I made for? Cause I'm high I don't know how to feel But I wanna try I don't know how to feel But someday I might Someday I might Someday I might When did it end? All the enjoyment I'm sad I'm sad I'm sad again Don't tell my boyfriend It's not what he's made for It's not what he's made for What was I made for? Cause I'm sad Cause I'm sad Cause I Cause I Cause I I don't know How to feel But someday I might Someday I might Think I forgot How to be happy Something I'm not But something I can't be Something I wait for Something I'm made for Something I'm made for Aplausos, aplausos, aplausos Renata, olha, primeiro, primeiro eu preciso falar uma coisa pra você. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. E eu tô com dó da minha amiga que tentou dar uma estrelinha e aí a vida foi cruel com ela. Eu tô com vergonha. A ponto de três minutos depois você nos presentear com um número desse. Lê, mais do que a sua nota, ela caiu muito, viu, depois disso. Eu não tenho nem o que dizer, seja muito bem-vinda aqui ao palco do Quarta Show. Obrigada. E que apresentação maravilhosa, sensível, incrível, Gui. Eu tô passada. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Que linda. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história. Com quantos anos você começou no mundo do balé. Eu comecei, na verdade, como atriz. Com 10 anos eu comecei a fazer aulas de teatro. Eu comecei na dança um pouco mais tarde, com 15 anos. E eu descobri o contorcionismo com 19. Hoje em dia eu tenho 22 anos. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Faz um ano que eu tô morando em São Paulo. Vim pra cá pra buscar essa vida de artista. E eu trabalho com isso desde que eu me entendo por gente, assim. Meu primeiro trabalho profissional foi com 12 anos. No teatro. Depois entrei pra dança. Comecei a trabalhar como bailarina profissional. E a minha última profissão que eu realmente comecei a exercer foi o contorcionismo. Que lindo juntar todas essas artes, né? Olha que legal. Porque ela junta durante a apresentação. Pois é, é isso que eu tava reparando, Leio. Eu queria perguntar pra Renata. Porque a gente pôde perceber, né? Já recebemos aqui vários números circenses, números de dança. Mas, mesmo pra gente que é leigo no assunto, a gente consegue perceber essa pitada de todas as artes, né? Do contorcionismo, da dança aqui, mas da atuação. Eu ficava olhando pro seu rosto e você interpretando o que a música tá falando, o que a sua dança tava falando. É algo que você tenta levar em todos os seus números, assim? Essa mistura de todas as artes? Com certeza. Eu acho que a dança, o contorcionismo, eles sempre tão contando uma história. Tem alguma coisa por trás daquele movimento, um sentimento. E isso é uma coisa que, na verdade, é bem complicada de fazer. Porque o contorcionismo é uma arte muito técnica. E quando você coloca emoção, é muito difícil você balancear esse pensamento técnico com o sentimento. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é você... Por isso que a gente vê tantos ginastas que são frios. Porque você precisa dessa frieza pra alcançar a técnica e aquilo que você treina e se prepara pra fazer. Só que, ao mesmo tempo, se você não tem a parte da expressão, da emoção, você não é uma artista. Eu acho que o artista, ele não só executa o movimento, ele sente, sabe? Que lindo, né? Ela fala com amor. É muito bonito da gente ver quando a pessoa faz com amor. E aí, como é que a sua rotina de treinos, ensaios, você também compartilha tudo isso nas redes sociais? Sim. Minha rotina varia muito conforme o espetáculo que eu tô fazendo. Atualmente, eu tô em cartaz com o Peter Pan, aqui em São Paulo, no Teatro das Artes. E é muito gratificante estar construindo essa vida nesse novo lugar. Porque quando você se muda, eu saí do Rio Grande do Sul, e lá eu tinha uma vida consolidada como artista. Você chega num novo lugar, você fica um pouco assustado, né? Porque você não sabe os desafios que você vai encontrar nesse outro estado, como o mercado vai te receber. Porque a gente sabe que o mercado artístico, ele ainda é muito complicado. Ao mesmo tempo que ele não tem tanta demanda, assim, ele tem bastante gente querendo fazer, mas as pessoas também não são valorizadas. Então, muitos artistas não conseguem trabalhar como artistas porque não são pagos da maneira que deveriam. Então, é muito difícil você sobreviver só da arte. Então, eu me sinto muito grata por estar conseguindo fazer isso. Então, a minha rotina vai variando conforme o que eu tô fazendo. Como eu tô em cartaz agora, final de semana eu tô apresentando espetáculos, mas durante a semana é rotina de treino, é academia todos os dias pra manter. Porque quando você trabalha com coisas muito físicas, tipo contorcionismo, lesionar é uma coisa que acontece bastante na ginástica, no balé. Então, você precisa ter essa rotina de treino pra você prevenir lesões. Então, as pessoas só veem o trabalho do palco e não fazem ideia do que vem antes. Que é desde a academia todo dia, é o alongamento, é a sua alimentação, é a sua rotina de sono. É todo um cuidado pra você chegar e apresentar um número de três minutos, sabe? E como que é, Renata, o retorno do público na internet, né? Porque a gente vê que você tá, como você disse, né? Conseguindo viver da sua arte, brilhando nos palcos. Mas a gente também tá sabendo que você arrasa nas redes sociais. O pessoal tem muita curiosidade pra conhecer sua arte. Quando você posta um vídeo mostrando contorcionismo, por exemplo, né? Vendo o que o corpo consegue fazer, o pessoal fica com curiosidades pra entender como que é? Tem. Rola muito isso. Eu posto na internet desde que eu tinha 12 anos. Então, já faz 10 anos que eu compartilho. Mas antes era uma coisa mais sketches, que era com as minhas amigas. Era um canal, ai, tipos de irmãos. E depois que eu comecei a mostrar da minha vida, porque eu percebi que as pessoas gostam de ver isso de o artista real, sabe? Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão de que o artista é quem tá na TV, ou quem tá nos filmes, ou... E a grande maioria dos artistas do Brasil estão nas ruas, estão nos bares, estão apresentando por aí. E é isso que eu mostro. É tipo assim, como é que é acordar cedo, você ter ido pra academia e fazer maquiagem, e sair de um show já emenda com o outro pra conseguir sobreviver, sabe? De fazer... Porque até ano passado, às vezes, eu fazia 3, 4 shows no mesmo dia. Sai de um show, tira a maquiagem e vai pro outro. Meu Deus! E é isso, assim. E essa correria também fez muitas pessoas jovens perceberem que a vida de artista é uma vida possível. É uma realidade que dá pra, sabe? Que dá pra viver disso. E eu acho que tem poucas pessoas compartilhando sobre, sabe? Mostrando o dia-a-dia verdadeiro. É legal que você tá mostrando toda a essência de um artista. Isso! Né? Que demais! E olha só, o nosso diretor acabou de contar... Ele falou que encerrou, né? Obrigado, Renata! Obrigado pela participação com a gente. É só isso? Que você trouxe um desafio. Eu trouxe! É verdade? É, eles falaram assim... Mas eu acabei de passar uma vergonha aqui. Eu só preciso pontuar... Vem com a gente, vem com a gente. Que toda quinta-feira eu tenho o meu futebolzinho de jogador ruim. Então, se eu lesionar, o time vai agradecer, então... Não, relaxa, tranquilo. E eu tenho amanhã, eu faço a você mesmo. Que é do mesmo diretor. Tô cuidando pro Rogerinho, Lipe. Quero só ver. Não, eu acredito que... Ó, flexibilidade. Vamos lá, qual que é o desafio? É o seguinte... A gente fala assim, ah, você não tem uma outra habilidade pra mostrar? Eu falei, que tal a gente testar a habilidade dos apresentadores? Ai, meu Deus. Eu acho que é mais interessante, porque eu já mostrei o que eu faço. Uhum. Agora eu quero ver como que tá o nível da flexibilidade de vocês. Será que tá em dia? Nossa, minha amiga, que vergonha. Não? Vocês alongam com que frequência? Eu faço o quê? Vocês alongam com qual frequência? Nossa senhora, zero. Nem lembro a última vez que eu alonguei na minha vida. Nem antes, assim, da academia, dar uma puxadinha. É que eu não faço academia, né? Não. Nada. Nada. Bom, vamos ver então agora, né? Nada. Melhor que ao vivo, né? Aí que a gente vai ver de verdade. Não vai ter corte, não vai ter edição. Gente, você é maravilhosa. Obrigada pela sua dedicação. Que a sua dedicação ajude o Gui nesse... Não, Letícia. Fica. Vamos lá, então. Vamos começar básico. Vou começar básico, vou ser legal com vocês. A Renata vai falando e a gente vai tentar. Primeiro, vamos ver se eles conseguem tocar a mão no chão sem dobrar o joelho. É só. Aqui, ó. Não, não, não. Ah, ele foi inteligente, ele realmente não dobrou. Vai lá, vai. Dá uma relaxada. Tem uma técnica muito boa, que quando você respira e solta o ar, você relaxa e alonga mais. Então respira e solta o ar. E tenta ir mais. É. Isso, ó. Bota aqui. Cês tão parelhos? Vira de lado pra câmera pegar bem. Quem que tá mais perto do chão? Eu acho que ele... Ihhh. Acho que o Gui tá mais perto, hein? E geralmente mulheres tendem a ter mais flexibilidade natural. Queima a perna. É verdade. Ou muito preparado. É alongamento. Tô muito preparado. Agora, vamos ver. Vocês conseguem dar as mãos nas costas? Assim, ó. Ah, essas coisas... Meu irmão fazia... Nossa, eu ia falar essas coisas esquisito. Não é esquisito, não. Meu irmão... É que meu irmão é esquisito. Rafa, te amo. Tô quase, não tô? Onde que tá minha mão? Ih, tá bem longinho. Pera aí. Tá longe. Ih... É, pessoal. Você aí de casa consegue segurar assim suas mãos? Testa aí, testa aí. Nossa! É isso aqui? É isso aqui? Pera aí. Olha ele! Muito bom! Não, eu também consegui. Olha aqui com essa técnica dele. Aqui no... Um contorcionista nato temos aqui no palco. Olha esse chique. Muito bom. Os dois conseguiram. Impressionante. Mais um desafio, pode ser? Nota 10. Pode. Ó, prometo. Isso que é o fácil, tá? Isso que é o fácil. Vocês conseguem pegar aqui, ó, o pé e alongar ali pra frente? Eu caio. Eu caio. Eu caio. Você cai? É que daí já é equilíbrio e flexibilidade, ó. Pega o pé e estica lá pra frente. Não. Segura ali eles, vai. Vai, Rogerete. Segura ele. Dá um apoio pra ele. Ai, ela é muito boa. Tá me segurando. Tá. Ok. Eu acho que valeu. Faltou esticar o joelho? Faltou um pouquinho, mas... Você é maravilhosa. Claro. Seja muito bem-vinda aqui ao palco do Quarta Show. Muito obrigada, gente. Eu amei. Volte mais vezes. E vá um dia no Conectados pela FEG. Exatamente. Vamos já fazer o convite. Já vamos fazer o convite. Você vai lá no Conectados. Combinado. Só que daí, na próxima vez, a Letícia treina e ela nos representa. É vocês treinam mais. Eu vou me alongar melhor. Vou me alongar melhor. Eu aviso antes, eu já faço o briefing dos desafios. Exatamente, é. Isso é importante. Combinado? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Seja sempre bem-vinda. Os contatos na tela. Parabéns pela sua arte, viu? Você é maravilhosa. Os contatos para quem quiser, então, acompanhar mais o seu trabalho aparecendo na tela para o pessoal de casa. Seguir nas redes sociais, encontrar canal no YouTube, enfim. Obrigado, viu?